Eu sou o novo da política, porque sempre fui o novo, desde os meus 22 anos, quando comecei como vereador. Por essa razão, se você analisar o meu histórico, você vai verificar que eu só fui governo os quatro anos que governei o Paraná e depois sete meses só do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque já em agosto do primeiro ano do segundo mandato, eu fui para a oposição, porque quis instalar uma CPI da corrupção e fui expulso do partido. Houve uma tentativa de expulsão e eu acabei saindo, exatamente porque queria investigar a corrupção no governo do próprio partido, uma questão de coerência. Aí eu fui para o PDT, aí por que eu saí do PDT? Porque o PDT foi para o governo, no governo Lula. Então eu sempre fiz o caminho inverso da maioria dos políticos. Os políticos quase sempre, como manadas de elefantes, correm para a sombra do poder, para se beneficiar dos seus favores. E eu sempre o contrário. O novo é aquele que recicla suas ideias, que evolui. A experiência não envelhece. A experiência certamente recicla, renova, rejuvenesce as ideias, os conceitos e dá sustentação. Alguns apareceram dizendo, o povo brasileiro que era o outsider, né? Aí começaram a impulsionar nomes. É verdade. Comunicador de televisão, enfim. Aí o que aconteceu? Aí tentavam impor que essa era a verdade. Aí o Instituto de Pesquisa foi ao povo. O Datafolha, o Ibope, esses institutos foram à população. E o que que disse a população? Queremos experiência administrativa e passado limpo. Quer dizer, aí depois dizem que o povo não sabe votar. Sabe mais do que certos cientistas políticos, porque olha aí. Eu, pelo menos, aposto na inteligência popular. A população dizendo, eu quero experiência administrativa e passado limpo, está exatamente fazendo análise correta das nossas dificuldades e certamente reconhecendo que sem experiência administrativa, competência, honestidade, será muito difícil tirar o Brasil desse buraco onde ele se encontra.